O que acontece no trem? E aí tem um chefão aqui no meio Eu não lembro, eu nunca joguei essa fase, nunca cheguei Olha ali, ele morre mesmo Então tá, agora tá fácil, só explodir isso aí e todo mundo morre Olha ali, ó, aqui ó, vou explodir aqui, ó Ai, morreu, ó, morreu Deus do livre, olha ali Acontece Acontece um pequeno bug no jogo de Sport Rangers Mas o Thiago já me disse que tem essa fase É no trem e aí tem, no meio do caminho Vai ter um mini-chefe E aí ele já disse lá tudo o que eu tenho que fazer Muito obrigado, Thiago, salvou minha vida Porque eu tava com zero, agora não sei se vocês Já viram, eu já ganhei mais uma vida ali Porque eu tava com, eu tava com zero vidas E aí eu ganhei porque Porque eu fiz bastante pontos Olha aí, eu vou fugir desse cara aqui Ai, não, ah, ah, bosta, ele toca dois Vamos devagar, vamos com calma Vamos com muita calma E ritmo de Copa do Mundo Vamos explodir isso aqui Vai lá, Rock Ai, boa, filho da puta, vamos embora, Rock Vamos salvar o mundo Esse trem Eu não conheço esses aqui Nunca apareceu no Sport Rangers Ai, ah, é dois É sempre dois, eu tenho que me lembrar disso Toma no ar, filho da puta Cá Toma Cá Toma 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 Toma, Rock Boa, filho da puta Vamos embora, tá fácil Por enquanto tá fácil Só prestar atenção Só ir devagar, só ir com calma Então, eu vou pro Descrito aqui Ai, Deus do Livre, é assim mesmo, hein Toma 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 no ar, filho da puta Eu peguei de primeira De voleio, hein, Rock Ai Quase Cá Ai, meu Deus, e agora? Eu vou pular direto lá, vamos lá Vamos lá, filho da puta Pô, Rock Olha aí, o Rock O Rock é uma voadora Ah, o triângulo perfeito do Lindomar brasileiro Pô, o sub-zero brasileiro Lindomar Ai, ai, olha aí, desviei Pô, filho da puta Não, agora fica Calma que são dois Aí Fica Toma, filho da puta Ele tá longe esse chefão, hein Esse jogo do Power Rangers é difícil, não Não vou achando que é Ai, ai, ai Ah, bosta Ah, é o inimigo novo Os outros inimigos não davam essa Esse chute Olha, o pezinho pra trás ali Olha, isso aí é perigoso, é perigoso Com calma Com calma Ah, filho da puta Ah, já tô morrendo de novo Que bosta Preciso de um hambúrguer Se abaixa Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Nós estamos com pressa Daqui a pouco tem jogo da coluna Mas nós não temos pressa, Rock Vai, filho da puta Que eu tenho pressa sim Aê, caralho Vai, ai, não Peraí Agora ele atira pra baixo Não, atira só pra cima Ah, tem que ser um hambúrguer Ah, me salvou Vou explodir isso aqui Que eu vi que tinha gente ali Olha aí, morre, filho da puta Boa, Rock A gente só precisa morfar, hein Filho da puta É longe isso aqui Esse jogo, o jogo dos Power Rangers É realmente, é muito difícil Por isso que eu não passava Da segunda fase No Super Nintendo emprestado Que eu tinha Ai, ai, bosta E agora, vamos morfar, filho da puta Aê, morfa, morfa Aê, caralho Quase, hein Agora vai encher toda a minha saúde lá de novo Ah, fiquei com um inteiro agora Boa, filho da puta Agora vai, Rock Agora morfou, agora vai Aê, tem dois Vou morrer os dois Toma Cá Vamos devagar Vamos devagar fazendo Ah, olhei, esse é o chefe Esse é o chefão que o Thiago falou Como é que é Eu tenho que bater aqui Tem que bater aqui Isso, na parte do vidro Ai, ai Vem cá Vou bater no vidro Abaixa Ah, bosta Ah, bosta Ai, difícil isso aqui Ah, vem cá Não Calma Ah, bosta Vai, Rock Filho da puta Pula, filho da puta Cadê o... Ah, desse lado foi Agora é do outro lado Vou bater meu celular aqui Ah, não Ah, bosta Ah, vou morrer Ah, vou morrer Deixa eu tirar o mouse aqui Ah, vou morrer Ah, vou morrer Não, fudeu Vamos acabar aqui Vamos rápido Vai, vai, vai Ah, bosta Vai, filho da puta Boa, Rock Diz o Thiago Que isso aqui Não é metade da fase ainda Puta que pariu Eu vou morrer Não vai dar certo Eu só tenho mais três Eu levei três barrinhas de energia Ai, fudeu Fudeu, hein, Thiago Que baita dica, hein, Thiago Não me ajudou muito Eu só vejo Mas não posso orde Para eu ganhar mais vida Vem cá Vem cá, filho da... Olha, ali tem uma espada Agora fudeu Ah, vem cá Toma Toma, filho da puta Olha, olha Deu um passeio para trás Deu uma voadeira A voadeira A voadeira do Sub-Zero Brasileiro Lindomar Grande voadeira Grande voadora do Lindomar Ele agora é o chefe, hein Agora acho que vai para o chefe Não, puta Que parada Não tem mais coisa Puta merda Agora fudeu, Rock Vamos conseguir Ah, bosta Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Vamos tentar Tá 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 Tem que pular lá Tem que ir lá em cima Tem que cuidar com aquele carrinho lá Tem que me abaixar Vamos lá Abaixa Aê Boa, filho da puta Vamos para cá Ah, tem que ser um hambúrguer Tá, bosta Cara, não é um hambúrguer Bosta Ai Como é que eu vou fazer? Eu vou pular para lá Vamos Ah, tem um especial, claro Vai Agora pula Agora sim Fica Pula Vamos devagar Vamos devagar Não vai dar certo Não vai dar certo Só tenho dois Ai Ah, bosta Puta que o pariu Fica Valeu, hambúrguer Ajudou o hambúrguer Ó, bobo Fica Toma Fica Toma Fica Fica, filho da puta Devagar Ah, não explode Ah, eles não explode Ah, bosta Puta que o pariu Vem cá Não Toma, filho da puta Vai-te embora No carrinho, filho da puta Ó, o hambúrguer Ah, agora foi Agora melhorou Vamos devagar Vamos devagar Olha aí, vai começar o jogo Tá começando o jogo Ah, pula Peraí Tá começando o jogo ali A Colômbia Deixa eu matar todo mundo aqui Pra assistir o jogo da Colômbia Eles estão entrando em campo Colômbia e Grécia Juiz passou ali Pegou a bola Vamos embora, filho da puta Olha, estão entrando em campo Deixa eu tocar minha vuvuzela agora Eu tô livre aí Bem na hora do chefão Aí minha vuvuzela Vuvuzela, vuvuzela Humana Ah, vem cá Deixa eu Vamos com o carro Só tem dois Ah, eu vou morrer Não vai dar certo O Thiago O Thiago Acho que era o nome dele Ele falou que esse cara aqui Ele usa o ímã Pra me empurrar Olha ali Ah, bosta Vamos devagar Vamos com o carro Pra não morrer aqui Pra não dar merda Senão vai dar game over E tem que começar tudo de novo Vem cá Toma Ah, bosta Vamos devagar Não temos pressa Os caras já estão começando a jogar lá Vai começar o ímã Não, não, não Temos pressa Vamos lá Temos pressa assim, filho da puta Quero ver o jogo Vem cá Vamos devagar Mas vamos devagar Pra fazer direito Vem pra cá, filho da puta Vem, pula Toma Ah, podia ser um hambúrguer aqui, hein Ah, bosta Será que é assim mesmo? Eu tô só batendo nele Não aparece nada Deixa eu bater nele Ah Ah, olha ali Ele bate também Não só empurra o cara Ah, tem que cuidar Cuidado aí, Rocky Agora começou Começou a comer a energia dele lá Lá em cima O Rocky tá Tá ofegante Olha só Ele fica pulando e balançando Olha Olha, fica balançando abdômen Ai, foge Ah, agora ele puxou pra frente Ah, cuidado Não, eu vou fugir Calma Cuida calma Calma aí Só tem um Ah, bosta Ai, foge Boa, Rocky Filho da puta Agora vai É difícil É difícil esses chefões aqui do Power Rangers Venha cá, filho da puta Pula Isso Toma Toma Ah Podia ser um hambúrguer agora Ali, hein Aí, vem pra cá Vem pra cá Aqui eu quero lá pegar o hambúrguer Ah, trouxa Ah, bosta Como é que deu especial aqui? Assim Toma Olha aí Deus ele Boa, hein, Rocky Boa, filho da puta Agora vai Ai, ai Foge Foge Ai, ai É, vem cá, vem cá Pula Ah, pula Agora é o hambúrguer Por favor, seja um hambúrguer Ah, bosta Não Cássaro da puta Vou devagar Devagar e sempre, Rocky É isso aí, Rocky Melhor um Melhor um covarde Vivo do que um valente morto Vamos lá Vamos lá Isso aí Tá Ah, bosta Ah, bosta Ah, fodeu Tá, agora eu morri Ah, puta que pariu, Rocky Porra, Rocky Vem cá Pula Pula Isso Pega o hambúrguer Ah, não é hambúrguer Ah, bosta Quando o hambúrguer é eu, filho da puta Toma Foge Falta pouco, Rocky Falta pouco Não tem pressa Devagar Tá Pula Ah, se esconde Agora, hein Agora acho que vai, hein Só mais um Só mais um, filho da puta Toma Aê, caralho Boa, Rocky Aê, filho da puta Morre, desgançado Música da vitória Por favor Por favor Eu não aguento outro chefe Aê, filho da puta Música da vitória Vai se embora, Rocky Aê, caralho Olha aí, quarta fase Deus o livre, hein Olha ali, faltando um, hein Piscando ali, ó Piscando o brioco, hein, Rocky Deus o livre Esse foi, esse foi o Power Rangers De hoje Vai ficar por aqui Porque é uma fase Sempre no Medi Gameplay E tem jogo agora Jogo da Colômbia e da Grécia Eu tô achando Que a Colômbia Vai meter 3x0 na Grécia E se vocês já sabem Como é que é a quinta fase Do jogo aí Por favor Deixem aí E eu vou ver o jogo agora Um abraço Tchau